o pessoal olha só que legal que eu tenho para vocês neste vídeo aqui tá se você trabalha com armarinhos aí ferramentas populares fica ligado nesse fornecedor muito material aqui para vocês ganharem dinheiro tá olha só aqui tem sobra de dente pistola de cola quente controle universal controle remoto universal gente tem muita coisa para vocês aqui aqui só alguns que eu separei tá e aqui a gente é para atender um pedido pessoal do meu canal aí que me pediram Beto a gente que é um fornecedor aí que tem a estilete no atacado então vou mostrar para você agora separamos alguns modelos mas tem muito mais aqui certo então se você gostou da ideia quer trabalhar nessa área que começa a revender comprar para vender com preço bom tá já vai dando like no vídeo não é inscrito no canal se inscreve porque essa loja aqui ajudou muita gente mas muita gente é isso mesmo a começar um negócio tá olha que legal esse kit aqui por exemplo tá gostando ainda então ó deixa aquele like e se inscreve no canal que aqui eu vou te passar de graça tá os vencedores do braz 25 de março e santa efigênia bora para o vídeo bom então gente vamos começar eu tô aqui com o julio tudo bom julio tudo bem pessoal tudo certinho preparamos para vocês aqui ó só pedido de vocês aí tá os principais produtos né julio isso aí betão beleza pessoal vem vem pedindo aí não nos comentários hoje a gente reservou todos os itens mais pedidos aqui nos comentários e vamos passar para vocês aí os preços tá bom antes de mais nada né Beto acho que é muito importante a gente deixar certinho que aqui é somente atacado pedido mínimo de 300 reais vocês podem mandar os orçamentos de vocês através do nosso site que o Beto vai deixar aqui na descrição ouvir pessoalmente na loja de segunda a sexta-feira das 8 às 16 horas tá bom isso é importante né Betão verdade então assim ó quer começar por onde vamos começar por aqui bacana demais eu achei muito interessante muito mesmo Beto isso aqui ó com 6 peças vale a pena dizer que que são chaves reforçadas e emborrachadas com cabo emborrachado e com pontas e mantadas tá esse que tinha que faz um sucesso tremendo aqui na loja pontas e montar e mantadas cara só quem usa só quem tá ali no dia a dia sabe dar valor para isso aqui em cara muito bom ajuda para caramba que diz em com 6 Beto vai sair no atacado a vinte e oito reais chave profissional tá o pessoal vender e ganhar dinheiro o kit gente eu ganhei um desse aqui do julho meu é sensacional por isso eu comecei né julho indicando ele que é sensacional esse kit aí qualidade de verdade Beto surpreende mesmo muito bom e na mesma no mesmo segmento de kit aqui né de ferramenta nós temos esse kitzinho também faz muito sucesso assim como esse outro kit Beto ele vem o martelinho vem a trena vem o estilete vem o jogo de chave de fenda e Philips isso aqui ele inverte o lado tá faz fenda e faz Philips muito interessante para presentear o pessoal que trabalha com loja de armarinhos loja de ferramentaria tá aí uma boa opção aí para estar trabalhando vende demais tá R$16 Beto esse kitzinho cara só um martelinho já valeria o preço tá então é um negócio bem legal a treininha ajuda muito um kitzinho completinho simples mas completinho né e vende demais aqui na loja não para tá um kitzinho que faz muito sucesso aí e o pessoal que tava pedindo os kits de ferramentas né e temos essa outra opção também que mais básica no preço desse kit é isso aqui para eletricista é muito legal ele vem o estilete vem a chave Philips e vem um rolinho de fita isolante de cinco metros Beto 7,50 kitzinho com três peças para eletricista muito legal vende demais é um kitzinho que faz sucesso demais 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 mesmo pelo preço né porque poxa só o estilete aqui já valeria o preço é muito bom para vocês revenderem aí dá para vender isso aqui a 15 20 reais aí faturar mais que o dobro do investimento no produto então é muito legal e falando de estilete né Beto acho que foi um dos mais pedidos lá no seu canal né me pediram aí ó a gente separou aqui para vocês alguns modelos vou colocar na ordem aqui para ficar mais fácil para o pessoal ver aqui então vamos lá Betão estilete estilete tradicional isso aqui pessoal estiletezinho do dia a dia aí pessoal usem para cortar papel papel papelaria enfim estiletezinho tradicional de plástico vai sair no atacado para vocês dois e cinquenta na nossa isso aqui é a lâmina substitui a lâmina estilete tradicional funciona muito bem dois e cinquenta só dois e cinquenta no atacado aí para quem quiser um mais resistente nós temos esse segundo modelo aqui que ele vem com a engrenagem toda de metal substitui a lâmina também lembrando são todos estilete de dezoito de dezoito centímetros tá do grande vai sair no atacado esse daqui Beto três reais tá mais resistente a questão de qualidade superior a esse três reais no atacado diferença mínima então faz toda a diferença na qualidade do produto agora que é um melhor ainda aí entra esse daqui ó esse daqui vou até abrir Beto esse aquele que trova cara isso esse daqui faz um sucesso demais aqui na loja da Fertac tá profissional qualidade muito boa e esse aqui ó o que ele é legal isso aqui Beto lá ele tem essa aqui ó vai sacar traquinha rodou aqui ó já não aqui ó deixa eu só travar mais aqui ó travou aqui ó não anda mais ó ó tô apertando pouco aí agora sim ó ó não vai tá muito importante é muito Beto isso aqui ó é profissional mesmo tá soltou aqui aí a pessoa consegue aqui ó é segurança tá isso aqui é lâmina é corte né então é importante emborrachado estilete profissional aí para vocês troca-se a lâmina também vai sair no final atacado quatro e cinquenta esse emborrachado diferença também se for comparar mínima de preço né Beto qualidade vale muito a pena e sendo esse faz sucesso de verdade e eu sempre digo aqui Beto Fertac cara pensa numa em uma marca assim de de capricho pessoal faz questão de trazer sempre a qualidade esse estiletezinho aqui faz um sucesso tremendo na loja com certeza todos que levarem vão vender muito bem e continuando né esse kitzinho aqui ó ele vem o estilete reforçado que é esse que a gente mostrou anteriormente esse modelinho e ele vem com uma caixinha com três lâminas reservas tá vendo gente então vem com três lâminas extras né isso exatamente aqui você vai levar o estilete e vai levar as lâminas reservas lâmina dura bastante mas quando precisar demais já vai tá na mão ali a as extras para substituir sem dúvida esse quatro e oitenta né é isso quatro e oitenta no atacado né Beto vende demais a estilete para quem tava pedindo tem de monte né Beto ó olha esse kit aqui vem três né kitzinho com três também do estilete grande também vai sair no atacado seis reais esse daí equivale a esse primeiro modelo que a gente mostrou aqui que é o mais baratinho tá a unidade sai a dois e cinquenta no kit com três vai sair a seis reais ou seja dois reais cada unidade então vale muito a pena e ainda na linha de você aí que pediu então estilete ó aqui um exemplo para vocês tem a vontade é realizado aí o seu pedido certo vamos lá achei muito legal nem entrar no vídeo mas eu falei nossa que faquinha da hora né mas aqui eu acho que até entra no mais ou menos aqui na estilete canivete é mais ou menos mesma linha o canivetezinho Beto esses dois são dobráveis tá ele fecha aqui é canivete né canivete exatamente ele dobra tá vai sair no atacado aqui para vocês ó esse modelo tem 16 centímetros de comprimento tá vai sair para vocês no atacado a 14 reais e esse outro modelinho tem dois centímetros a mais de ponta a ponta vai sair para vocês a 15 reais no atacado tá bom ambos dobráveis eles fecham aqui tá bom então bem legal também isso aqui ajuda muito e vende demais tá Beto beleza continuando gente ó escova para vocês escova de dente né isso aí Betão escova de dente pacotão com 12 unidades nós temos aqui ó as adultas e as infantis também tá lembrando que são todas escovas com anvisa tudo certinho sim escovas para qualquer farmácia qualquer mercadinho pessoal vender aí sem problema nenhum e ganhar exatamente então pacotão com 12 unidades vai sair para vocês no atacado 14 reais 14 reais tá dividindo aí um real e 16 centavos cada escova e lembrando que são escovas de qualidade tá não só com tudo regulamentar tudo certinho aqui é isso aqui é a Anvisa Anvisa é isso aqui tudo com Anvisa tudo certinho para o pessoal trabalhar e sem dor de cabeça tá Beto infantil e adulta mesmo os preços tá 14 reais com 12 unidades 1 real e 16 cada escova aqui pessoal certinho isso aqui é mais um pedido dessa semana que me fizeram aí que é laminas barbear né isso aqui esse daqui é tradicional tá esse daqui é o barbeador clássico né isso aqui aqui o pessoal da das antigas aí vai lembrar agora com certeza isso barbeador esse daqui é aquele que você substitui a lâmina né você rosquei o cabinho nele aqui você substitui a lâmina isso aqui é um barbeador que não se acaba para quem pensa que não vende ainda vende muito ainda tonelada Beto tonelada tá os mais novos aí aí talvez poucos conheçam né mas isso aqui é bem tradicional aí para o pessoal das antigas aí não pode falar em várias regiões do Brasil sim demais é isso aí com certeza isso daqui vai sair para o pessoal Betão 18 reais no atacado tá com seis peças ou seja cada barbeador desse a três reais aí para vocês tá bom lembrando então três reais isso aqui preço de mercado ultrapassa seus dez reais cada unidade então bem legal e o pessoal vai vender mais um muito bem o pedido realizado aí agora isso aqui faz sucesso demais né eu amo todo né isso aqui todo mundo usa né Beto barbeador tá que eu virar aqui para o pessoal ver ó cartelona com 24 barbeadores 12 pares é demais Beto demais mesmo isso aqui ó cartela vem com 12 pares como esse daqui tá 12 pares vai sair para o preço do pessoal e a cartela a 19 reais só que é um negócio que o pessoal que vai vender para o consumidor final vai ganhar muito dinheiro com certeza quem quiser atender lojistas ou seja mercadinhos lojinhas farmácia o pessoal vende direto a cartela fechada então vocês que pensam pode pegar uma cartela de cola é colinha bacana também a quem pensa em vender para mercadinho quem pensa em atender por atacado isso aqui também dá tá então dezenove reais aí é um preço maravilhoso para o pessoal revender ganhar dinheiro pessoal aí eu lembrei aqui né eu vi essa não pode faltar é verdade não pode faltar tá essa cartela que vende demais e entra na mesma linha de raciocínio desse daqui né Beto só que o pessoal que vai atender mercadinho vai atender lojinhas de bairro aí só que vende demais cartela com 12 unidades eu fico impressionado sabe com que Beto rapaz deve fazer pelo menos 5 ou 6 anos que eu não vejo reajuste de preço que custa 7,50 cartela com 12 unidades mano é muito barato 60 centavos 60 e poucos centavos cada colinha é barato demais a pessoa vai vender quanto isso aqui se for para vender para o consumidor final 2,3 reais preço médio conhecido aí por todo mundo então dá um lucro tremendo e é muito bom dica top demais é e sobra espaço para o pessoal vender para mercadinho por atacadinho então é bem bacana aqui é outro produto que o pessoal às vezes pensa que não tem gente ainda mas vende muito bem demais 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 você pega uma cartela do pequeno para mim também por favor faz tempo que eu não vi esse produto é não mas isso aqui não para também tá entra na mesma linha de raciocínio desses outros produtos Beto cortador de unha cartelona do grande esse daqui é o grande vai sair no atacado para vocês a 28 reais com 12 28 reais Beto cada cada grande barbeador disso aqui ó pessoal que tá assistindo aí para revender a 6 reais 5 reais em média faz o cálculo ver o lucro que tem é muito bom temos o grande né e temos o de o pequeno esse aqui é o de 3 polegadas que a gente fala e esse é o de 2 polegadas que é o pequeno esse daqui vai sair 14 reais com 12 peças tá então é muito bom também esse daqui que é o menorzinho para ser vendido aí pelo menos aí seus 3 4 reais também aqui na média de 5 6 reais então ambos aqui dão um absurdo de lucro aí para quem for revender muito bom material mais um kit aqui não pode faltar esse aqui é para as donas de casa aí olha só muito bom kit de costura nós temos dois modelinhos disponíveis hoje este modelo que está fazendo muito sucesso que é com 48 peças muito legal vai sair para vocês a 9 reais isso aqui para a loja de armarinhos é maravilhoso tá Beto vende demais também muito bom e esse outro aqui que vai sair a 8 reais ele vem a tesoura ele vem com duas agulhas de crochê isso aqui é uma coisa bem tradicional também né só agulha de crochê aqui no varejo aí o pessoal chega a pagar quase 10 reais então vem duas agulhas vem a tesoura e o pacote de agulhas 8 reais o kit completo é muito bom Beto vende demais tá vende demais mesmo muito bacana só a dica boa para vocês hein é isso aqui são produtos que o pessoal vai pedindo aí ó e só o povo não conhece hoje é selecionando e atendendo os pedidos é isso aí vamos lá pilhas né isso aqui é o que o pessoal acho que chove pedindo também né chove pedido nos comentários pilha nós temos a 2a e a 3a tá para quem não conhece a palita e a pequena tem gente que não conhece pela 3a e 2a então a palita e a pequena ambos vai sair caixinha com 60 a 25 reais essa caixinha vem com 15 pacotinhos assim ó 15 pacotinhos com 4 o pessoal vende assim né pacotinho com 4 assim o pessoal vende pacotinho faz o o precinho ali dividido na caixa 15 reais Beto para lá tem perdão vem 15 pacotinhos custa 25 reais 25 é muito bom muito bom mesmo isso aqui é uma mercadoria que todo mundo vende todo tipo de comércio 15 pacotinho desse com 4 pilhas é 25 reais é isso daí muito bom vamos lá tanto a palito quanto a 2a tá reforçando aqui controle universal é Beto isso que você já conhece aqui na loja este controle aqui para quem não conhece ele atende praticamente quase todas as marcas tradicionais acho que o pessoal vai conseguir ler aqui ó as marcas estão logo abaixo de cada número ele faz praticamente todas as marcas tradicionais é Samsung Sony Panasonic é vamos lá aqui para o pessoal com a Sharp Sony Panasonic Sony Itachi Toshiba Philips LG enfim faz uma infinidade de marcas é universal funciona para televisão LCD plasma LED inclusive as de tubo antiga também pouca gente usa mas também atende a necessidade então é muito legal vende muito bem para quem quer trabalhar com controle não precisa trabalhar aquela montoeira de controle aquela variedade imensa somente este controle atende a necessidade de uma forma praticamente por completo assim quase então é muito bom tá vai sair 12 reais no atacado aí para o pessoal controle demais ótima dica para vocês é bacana demais a parte de pistola de cola quente né aproveitando que tá aqui na frente a pistolinha de cola quente pessoal temos aqui a de 10 watts que ela é a pequena né que usa aquele bastão de cola fino vai sair no atacado a 12 reais e a do bastão grosso que é de 40 watts vai sair para vocês aí no atacado a 18 reais lembrando tudo com em metro tudo certinho então são materiais de ótima qualidade para vocês estarem revendendo só que é um material muito procurado pessoal que faz artesanato é muito usa para muita coisa né isso para muita coisa isso é bem legal e para finalizar o que nós separamos aqui Beto o ferro de solda lembrando que nós temos o de 30 watts watts 40 watts e 60 watts tá no caso esse daqui é o de 30 watts vai sair como você me ajuda só com o preço aqui 30 watts 16 reais 16 reais 40 watts temos o de 40 watts a 18 e o de 60 watts 20 reais e o detalhe importante também todos têm energia 110 ou 220 então Beto todos esses produtos que a gente mostrou aqui e tudo que nós temos mais aqui na loja disponível pessoal aí tem acesso dá uma olhadinha aqui ó é muita coisa pessoal demais então tudo que nós temos aqui Beto vocês aí pessoal tem acesso diretamente no nosso site que é o www.baip.com.br ou no aplicativo da empresa também que está disponível lá na apple store e na play store também tá é só pesquisar baip que vocês encontram facilmente e lá vocês vão ver foto preço de todos esses produtos podem fazer os orçamentos de vocês nos encaminhar a gente faz a cotação de frete lá lembrando que a gente atende o Brasil inteiro então não importa onde você esteja a gente atende vocês despachamos para vocês então não pode perder essa oportunidade tá bom Betão sempre que a gente aí agradeço mais uma vez um vídeo de sucesso aí com certeza com certeza Beto tamo junto valeu até a próxima pessoal até mais e aí e aí e aí Obrigado.